Fala galera Baby Frog aí pra quem não conhece aí ó da Tropical Frog Beleza? Entra lá no site www.tropicalfrog.com.br Beleza? Vou mandar um grande abraço aí pra Toninho Iscas Artesanais Galera, vamos lá tentar pegar umas traídas aí, beleza? Grande galera, traída bonita Grande Coisa boa, coisa boa Primeira traída aí galera Calma, calma Tá na mão, tá na mão, tá na mão Primeira traílinha aí galera Aqui ó Calma bichona, calma Abre a bocona Olha o mini mouse aí galera ó Óplias malabaricos Coisa linda né Muito linda, muito linda Uma coisa muito estranha rapaz É porque Não sei se tá dando pra ver ó Dentro dos olhos dela Tem uns tipos de bichinho Cara, como se fosse uns, sei lá Uns vermezinhos, sei lá Bem estranho Se mexendo ó Acho que dá bem pra ver Por causa da luz do sol Linda demais né Ó A gente só tem a agradecer né Agradecer A papai do céu né Por nos dar Oportunidade né De tá fazendo Uma pescaria assim ó Pescaria bacana Fazer o que a gente ama né É isso aí galera Tá solto Foi-se embora Foi-se embora E foi bonito Vamos atrás de mais Galera Minimals E sempre dando Bom resultado aí Nas minhas pescarias Oh meu Deus Obrigado Levou com tudo Galera Traíra Traíra Levou O Minimals Com tudo Oh my God Galera Galera Traíra Monstruosa Levou Minimals Embora Mas é isso aí galera Muito relativo Faz parte né Vamos atrás de mais Perder faz parte aí Perder faz parte aí Perder faz parte aí Oh galera, escapou, acabou escapando galera aqui perto, oh bicha bruta, show de bola a pancada, mas só a batida aí, a emoção que ela dá para nós pescadores já vale a pena né, tá louco. Fala galera, trairinha aí ó, meu irmão pegou aí, saiu o ratão aí, infelizmente ele não tem a GoPro né, para estar fazendo a filmagem, mas estamos juntos aqui né, então vamos tirar aqui, para fazer a soltura dela. Solta, galera, a bicha é bruta amigo, acabou de cair aí, foi embora, show de bola, e é isso aí. É isso aí galera, pesportiva sempre, deixa seu like aí hein, para marcar aí, tá bom, vamos ver, show de bola né, esse ratão dá trabalho meu amigo, levanta uma traíra, não é brincadeira.